Fala pessoal, Julián Santos aqui mais uma vez, quase um longo tempo né, mas eu voltei para terminar o último vídeo da série de vídeos de web services com o REST do Proteus E agora eu vou estar explicando como que faz as autorizações do consumo do REST com tokens, certo? Em vez da gente estar trafegando em cada requisição usuário e senha em base 64 no cabeçalho, nós vamos fazer uma requisição para o endpoint do Proteus que vai retornar para a gente um token Então a gente só vai trafegar usuário e senha dentro dessa requisição, após isso a gente vai utilizar os tokens para poder fazer a autenticação no consumo da API, beleza? A gente vai estar usando a mesma API que a gente criou aqui de exemplo, de cliente, fornecedor e a gente vai estar fazendo o mesmo processo Vamos lá Eu deixei aqui uma descritiva de como é a requisição do token, como que a gente vai fazer isso? Dentro do REST vai ter esse endpoint, que é o endpoint que gera os tokens para a gente, token de autorização E esse endpoint, a gente vai usar um post, né? A gente vai usar o método post para fazer o consumo E esse endpoint, ele vai aceitar dois grupos de parâmetros O primeiro é o grupo de parâmetros que vai ser aonde você vai passar o seu usuário e senha a única vez E o segundo é o refresh token Que eu vou explicar, vocês vão entender melhor quando a gente for utilizar ele Então vamos aqui Digamos que a gente quer fazer o que? A gente vai fazer uma autenticação para obter um token E depois, todas as próximas requisições, nós vamos mandar o token para o Proteus, para a autorização Assim a gente não trafega o nosso usuário e senha em cada requisição O que não é, assim, digamos, bem visto, né? Não é bom você ficar trafegando o seu usuário e senha em cada requisição Beleza, vamos para o nosso formulário Eu fiz uns ajustes, ele estava cheio de bugs Eu não sei como funcionou nos outros vídeos meus Mas eu vou abrir ele aqui Esse aqui Beleza, então vamos lá A gente vai configurar aqui o meu IP e a porta do meu serviço REST Meu usuário E aqui eu vou obter um token Beleza, obtive um token Bom, como é que isso funciona, Julia? Vamos lá Agora a gente vai voltar aqui Para começar a fazer as requisições cruas para vocês verem por trás Como é que isso funciona Eu deixei pronto aqui Um arquivo temporário de como obter token Então a gente vai fazer uma requisição POST Dentro desse endpoint Tá vendo? Até aqui é o meu endereço A minha URL padrão, né? Que é o IP, a porta do meu servidor REST E a URI dele E aqui é o endpoint que a gente está consumindo Então eu vou passar para ele Três parâmetros Um é o grant type, username e password Então eu estou passando aqui o grant type como password O username como admin E a minha senha que é em branco Eu vou executar essa requisição Você pode ver que ele me retornou aqui um JSON Com duas propriedades A gente tem o access token Que é o token de autorização Que a gente vai usar ele para consumir a API E a gente tem o refresh token Que é o nosso token de atualização Por quê? Porque o token de acesso Ele só vale por 60 minutos Após 60 minutos ele expira Então você tem que fazer o quê? Usar o token de refresh Para poder obter um novo token de acesso Ah, mas por que isso? Isso serve para você não precisar ficar trafegando de novo A cada uma hora o seu usuário e senha Isso é por segurança Só que esse token de refresh token Ele vale por 24 horas Após as 24 horas Aí sim você vai precisar Fazer de novo uma nova requisição Com o seu usuário e senha Para você poder estar se autenticando no Proteus Beleza? E agora a gente tem um segundo post aqui Que é fazendo Simulando esse refresh token Então o que vai acontecer? Você vai fazer essa requisição Dentro da sua aplicação Que você está consumindo aí o Proteus Não sei em que linguagem que é Se é Proteus para Proteus E ela vai te retornar esse JSON O que você vai fazer? Você vai usar esse cara Para fazer as próximas requisições E esse cara você vai manter ele guardado Porque quando vencer o prazo do seu token Quando vencer essa uma hora de validade desse token Você não vai conseguir mais se autenticar com ele Então você vai fazer uma nova requisição Que é para o mesmo endpoint Que é essa requisição de baixo aqui E aí em vez de você passar usuário e senha Você vai passar aqui o grant type Refresh token E o refresh token aqui Então eu vou simular Eu vou copiar ele aqui agora E a gente vai jogar ele aqui Vou colar ele aqui Beleza E aí a gente vai fazer o envio dessa requisição para o Proteus Vou quebrar aqui para ficar mais fácil de ver Vamos enviar a requisição Muito bem Você pode ver que ele já me deu um novo token de acesso aqui E ele também gerou um token Um token de um refresh token diferente Mas esse cara aqui ainda vale Então a gente pode pegar e fazer o que? Ficar reenviando ele Você vai ver que ele vai ficar valendo ainda Porque o prazo dele é de 24 horas Você não precisa ficar a cada requisição do refresh token Pegar o seu novo Pegar o seu novo refresh token que foi gerado E ficar reenviando Esse token aqui ele ainda tem a validade dele Assim como esse novo token Você pode ver que ele parece igual Mas se você olhar aqui no final C5W Eles são diferentes Eu vou copiar Vou vir para esse Vou substituir E vou enviar essa requisição aqui agora Funcionou do mesmo jeito Tá vendo o prazo de validade dele aqui Beleza pessoal? Então vamos lá ver como é que ficou agora o nosso formulário Ou melhor, antes vamos fazer um teste no Postman Eu sei que o pessoal gosta de usar o Postman Eu deixei montado aqui já as duas requisições Então eu tenho uma requisição Eu criei aqui dentro Uma variável Que eu chamei de URLR2210 Que é só para mim não ficar repetindo toda vez a mesma URL A mesma URL base dentro das requisições Porque se um dia eu mudar a IP da minha máquina virtual Aqui do meu ambiente de teste Eu só mudo aqui e já vale para todo mundo Mas você pode colocar o endereço inteiro aqui Ele só está substituindo isso por aquele conteúdo Então a gente está fazendo dentro do mesmo cara Mesma requisição O Gwenstype password, usuário e senha Vamos fazer o envio Obtivemos o token Agora eu vou copiar o meu refresh token E vou dentro da minha requisição de refresh token Eu venho aqui, deleto E colo o meu novo token Tudo funcionando perfeitamente Beleza? Agora se eu quiser continuar consumindo a nossa API Que é a consulta de cliente O cadastro de cliente Que nós tínhamos utilizado da última vez Como que a gente faz? Vamos lá Vamos voltar aqui primeiro Que eu também deixei pronto Acho mais fácil de enxergar aqui Então deixei ponto aqui a minha consulta de cliente Por CNPJ e código Só aqui usando a autorização basic Que é o caso usuário e senha em base 64 E aí a gente vai fazer a consulta aqui Para esse cliente Muito bem Obtivemos o cliente aqui Agora só que nós utilizamos o basic Então sempre que a gente for consultar um cliente A gente estaria trafegando O usuário e senha aqui Ah, mas está em base 64 Mas base 64 não é criptografia Tá, gente? Então Isso aqui não é nada seguro Não existe segurança nisso, tá? E agora a gente vai fazer a consulta usando o token Esse token eu já tinha gerado ele Eu vou apagar para a gente fazer de novo Então vamos lá Eu vou abrir Eu vou obter um novo token A partir do meu usuário e senha Beleza Obtive esse token Vou copiar ele E agora eu vou usar ele nas minhas requisições Vamos colar ele aqui Vou melhorar a visualização Isso E deixa eu Acabei enviando a requisição Deixa eu colar um outro aqui Para a gente refazer Beleza Então a gente vai fazer essa requisição Muito bem Consulta do cliente feita com sucesso Assim vale a mesma coisa que é Só que essa consulta é pelo CNPJ Ah, como eu sei que esse token realmente está funcionando Vamos quebrar ele aqui Vamos tirar Esse carácter E vamos refazer o envio Tivemos um erro aqui Estranho Eu acho que um erro melhor aqui Era informando que o usuário não foi autenticado Mas eu acho que ele quebrou Por causa do tamanho do token Eu vou Porque essa mensagem aqui não é clara Para a pessoa do outro lado Vamos Colocar uma letra no lugar desse E Eu vou colocar o maiúsculo Vamos fazer a requisição Bom, beleza Aqui ele está falando que é agora sim Não autorizado Acho que o token foi quebrado Por causa do tamanho dele Que eu removi uma letra Beleza, pessoal? E por fim a gente vai olhar como ficou o nosso formulário Eu já deixei ele estar aberto aqui Então vamos lá Eu vou obter o meu token Obtive o token E agora eu vou fazer uma consulta 001 001 01 Consulta Obtive o cliente Assim como a gente também pode cadastrar um novo cliente Que vai funcionar E como é que isso está funcionando aqui por baixo dos panos Como eu sempre digo O intuito não é JavaScript Até porque eu não sou profissional JavaScript Mas a gente pode Dar uma olhada aqui Deixa eu Vim direto dentro do getToken primeiro Que é aqui Então eu monto a URL aqui Vocês estão vendo? Passe o Word Senha Verifico se está preenchido IP e porta Monto a URL Pego usuário e senha Eu faço ele em base64 Converto ele em base64 E aí eu faço o meu post Para eu obter o meu token Esse token ele vai ficar salvo Dentro do meu Dentro do meu Do meu Do meu Do meu Campinho de texto Token Que no caso é esse campo aqui E aí quando eu vou fazer a requisição O que eu faço? Eu verifico Se eu tenho um token preenchido Então a minha autorização Eu monto ele no padrão do bare token Se eu não tenho um token preenchido Então eu vou pegar o usuário e senha Que está no campo de usuário e senha Nesses dois campos aqui E aí sim Eu vou fazer a minha Montar a minha autorização como basic E aí essa autorização aqui Eu complemento ela na hora de fazer a requisição Show? Então é isso pessoal Não tem muito segredo Eu acho que eu demorei tanto para fazer Que todo mundo já deve estar usando isso Usem isso, né? Não trafeguem usuário e senha em cada requisição Isso não é uma forma legal De se consumir uma API, né? Por isso que a gente usa tokens Para ser mais seguro Por mais que vocês usem SSL Um padrão É uma boa prática você fazer isso Você trafegar token E não ficar trafegando usuário e senha Beleza? Agradeço aí pelo tempo de vocês Desculpa aí pela demora para esse vídeo Mas eu vou tentar me esforçar mais Para voltar a fazer conteúdo para o canal Show pessoal Até mais Tchau, tchau